Oi gente, aqui é cantora e apresentadora Juliana Valiati, o nosso programa Vozes do Brasil com Juliana Valiati será transmitido todas as sextas-feiras às 19h30 na TV web Porangaba, a TV de sucesso de Fortaleza para todo o Ceará e reprise todos os domingos às 9h da manhã. Te espero!